Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Aquilo que eu era, eu mudei. O assassino que eu fui, não serei. Mas aqui já te aviso, se tocar dos meus amigos, piedade, eu juro, não terei. Eu sou o predador, e você é minha presa. Sinto de caçador, só mais o corpo almeja. Se você sente dor, você pode ter certeza. Se soltar em quem eu amo, eu arranco sua cabeça. Enquanto o destino imposto, luto até que seja morto. Eu não desejo mais viver uma vida tão sufocante. Mas um mentiro do sério, eu não controlo por completo. Eu te mato sem derramar nenhuma conta de sangue. Sempre que eu lembro do meu passado. Só consigo ver ela sofrer. Eu do que cada um dos meus tratos. Foi ela dizer que eu tava igual você. Não vou aceitar, preciso mudar. Eu olho pra você e só consigo sentir nojo. Então vou rejeitar, pra não me tornar. Igual esse monstro que traumatizou meu fogo. Você não faz ideia do tamanho do desprezo, da angústia e do ódio toda vez que eu te vejo. Desferimento que criou renegou você por inteiro. Posto de número um eu vou ter a base do gelo. Quando me criou você não contava com algo. Que eu teria vontade e faria o que eu quiser. Não te devo nada é muito pelo contrário. Você que deve tudo pra mim e pra aquela mulher. Aquela água quente gerou uma vontade ardente, cravada na minha pele pra eu nunca mais esquecer. Então pai, eu tenho nojo de você. Eu cresci traumatizado e me tornei revoltado por ditarem tudo aquilo que eu devo não fazer. No passado torturado pra ser um assassino nato. Mas agora eu decido tudo quem eu quero ser. Eu juro por ela não serei como você. Se tocar nos meus amigos eu não vou te perdoar. Luto pra provar e para proteger aqueles que ajudaram a me libertar. Não vou mais decidir. Meu destino é só meu. Não vou ser controlado. Quem decide sou eu. Já cansei de viver. Não sei mais quem eu sou. Eu não pude escolher. Só que isso acabou. Me chamam de traidor por não querer traçar esse destino. Porque eu ainda estou vivo pra proteger meus amigos. O que aconteceu ainda não for. Morre ainda não for. Seja como for é um traumado passado. Todos que deixem de lado. Pra não cumprir meu legado. Eu sei que sou mais que um demônio. Mas a minha ira só cresce. Como um demônio pode ter um sonho. Tudo que ama ele pede. Já não sei o que fazer. Quantas telas vi morrer. Não é possível reverter. Eu vou me perder. Criado em laboratório. Geneticamente alterada. Dos flores eu fui mais notório. Eu sou filho de Oroltimar. Quero entender. Como vou saber quem sou. Se não entendo meu cérebro. Pergunto se meus sentimentos foram implantados. Que tudo aquilo que eu sou. Só eu não estou de ensaio. Encontrei minha luz em Boruto. Pra proteger-o agora eu luto. Quero controlar meu próprio futuro. Essa amizade se tornou meu mundo. Eu consegui fazer o que meu pai não conseguiu. Capaz de conseguir ativar o modo Zenin. Instinto de serpente com a natureza hostil. Usarei pra proteger quem é importante pra mim. Eu criei o meu próprio conceito. Um misto que hoje já prevê. Ei demônio. Eu rejeitei esse herdeiro do trono. Mesmo sendo meu por direito. Com meus pensamentos me encontro. Será que esse sou eu mesmo? Minha vida corrompida. Minha vida uma mentira. Você ainda não me conheceu. Quem decidiu meu destino sou eu. Não vou mais decidir. Meu destino é só meu. Não vou ser controlado. Quem decide sou eu. Já cansei de viver. Não sei mais quem eu sou. Eu não pude escolher. Só que isso acabou. Não vou mais decidir. Meu destino é só meu. Não vou ser controlado. Quem decide sou eu. Já cansei de viver. Não sei mais quem eu sou. Eu não pude escolher. Não. Só que...